Tava tomando café quando essa mina me telefonou Tira o neck do meu pé, ficou encantada pelo meu povo Se mesmo a camisa 10, o adversário não acreditou Tô na cara, deixa um vela, que me dá desejo Vem jogando a bunda atrás do CG Deixa o GF mostrar o que sabe fazer Entorga a droga na beca pros bico não ver Lembrei que ontem era quinta e eu postei TBT Indecente, mas bela Ela vem jogar pros cria, ela é donzela Fode com a tropa da SESC que nós atropela Essa novinha safada, indecente e bela Indecente e bela Ela jogando tudo atrás do CG Mostrando só o que ela sabe fazer Perfume mais caro, roupa mais cara Toda atrasada pra poder me ver Gata demais Chata aí, chata demais Chupa demais Senta aí, senta demais E ela é gata demais E ela é gata demais Chata aí, chata demais Chuva demais Senta aí, senta demais Então pode sentar sem emocionar Minha glock é para, papapá, papapá Só nota de senha, top é o trem, boné da lalalalala Se eu tô no comando eu boto pra sentar Hoje é chantagem no meu celular Eu faço muito mais Cê joga demais Mas bota pra cantar Tão vem jogando a bunda atrás do CG Deixa o GF mostrar o que sabe fazer Entorga a droga na beck pros bico não ver Lembrei que ontem era a quinta Eu postei TBT Indecente e mais bela Ela vem jogar pros cria Ela é donzela Fode com a tropa da sete Que nós atropela É sua novinha safada Indecente e bela Indecente e bela Fode com a tropa da sete